Começando mais um fundo do baú e hoje a entrevista é com um colega de profissão especializado em coluna social e celebridades há muitos anos. Claro que eu tô curiosa pra saber o que ele guarda no baú dele. Antes da gente conferir, vou pedir pra você se inscrever no canal, pra você compartilhar com os amigos, deixar a sua curtida aí pra gente e claro, a sua opinião também. Quem você gostaria de ver aqui no fundo do baú? Conta pra gente. Álvaro Leme, muito bem-vindo, querido. Obrigado. Obrigada. Curiosa pra conhecer suas recordações. Contigo foi seu primeiro trabalho pra valer assim, revista contigo. Foi. É engraçado porque no final do curso abril, na minha época, pelo menos, não sei se hoje ainda é assim, você preenchia uma lista de desejos, de lugares em que você queria trabalhar. Todo mundo colocava, veja, exame, playboy. Ou as revistas femininas, né? Cláudia. De moda. Acho que só eu coloquei contigo. Jura. Porque na época a revista ainda tinha uma pecha muito preconceituosa de revista de empregada, que era um jeito muito feio de se falar, até em qualquer época seria um jeito muito feio de se falar. E as pessoas tinham preconceito, tanto de trabalhar quanto de fazer. E eu não tinha. Você adora falar da vida dos outros, é isso? De onde é que vem isso? Eu já gostei mais. Eu gosto de conhecer os outros, de saber. A minha proposta é que sejam encontros interessantes com gente interessante. Bacana. Então, pode ser uma pessoa super famosa, ou pode ser uma pessoa que talvez não seja tão famosa, mas que ou viveu uma história interessante, ou tem uma rotina interessante. Maravilha. A minha intenção aqui com o fundo do baú é também descobrir histórias inéditas das pessoas, né? Porque são coisas que a gente guarda em casa, e tem histórias incríveis, porque, claro, tem um valor enorme pra gente, tanto que você guarda há tantos anos. Verdade. Vamos começar? Vamos lá. Essa aqui é uma camiseta que eu tenho há muitos anos. Ela certamente não me cabe mais, porque na época eu era bem mais magrinho. E esse foi o meu primeiro blog, que se chamava Central de Manicures. Que nome ótimo! É. E aí tinha staff escrito atrás. Eu fiz pra usar na balada, na época, foi em 2001. Eu criei um personagem que era quem assinava os posts, e sempre tinha pegada já de coisa de celebridades, ou de fofocas e afins. E aí o personagem chamava Manny, era o nome, e o sobrenome era Cury. Então, Manicure era como me chamavam, às vezes, nas baladas que eu ia por causa do blog. Que ótimo isso! E de onde veio esse nome, Manicure? Na época de faculdade, a gente tava viajando, e tava, eu e uns amigos, a gente tava em Teresópolis. Não, desculpa. A gente tava em Paraty. E aí tinha uma placa, Fulanas, Central de Manicures. E a gente morreu de rir, e virou... Eu queria uma coisa engraçada e botei esse. Pegou aquilo, que legal. Foi quando você, então, começou a escrever mesmo? Até então você não tava ainda na imprensa? Eu tinha... Não, tava. Eu trabalhava na Contigua nessa época. Já tinha começado, tá? Eu até contava, assim, no blog, na época, falava assim, ai, tomara que meu chefe nunca leia isso daqui. E aí fazia alguma piada e tal. Hoje não daria certo fazer uma coisa assim, porque acho que conflitaria com... Entraria em conflito com o trabalho. Aham. Ótimo. Vamos lá, pra próxima. A outra coisa é um livro da minha mãe, que... Tem até uma dedicatória aqui, se você quiser ver. Ela comprou quando eu era pequeno. Comprei este livro hoje, dia 30 do 8 de 1985. É. Maria Luíza. Campina Grande Paraíba. É, porque meu pai é militar. Ah. É, eu sou o quinto filho, mas sou temporão. Então, tem... Quinto e caçula. Quinto e caçula. Quinto e último. Exato. Quando meu pai... Quando... Em 85, meu pai foi transferido do Rio pra Campina Grande, na Paraíba. Todos já tinham... Já estavam encaminhados, meus irmãos e minhas irmãs. Então, só eu fui com eles. Eu costumo dizer que eu sou o único, uma das poucas pessoas que ao mesmo tempo é caçula e filho único, porque nessa época éramos nós. Eu guardei esse livro porque a minha mãe... Eu nunca li o livro, porque a minha mãe comprou pra ela. Ela comprava pra mim os da série Vagaluna. Ah, isso. Mas eu achei isso e trouxe pra eu guardar como uma recordação dessa época de infância. Porque eu tinha ela só pra mim. E eu falei isso um dia pra ela, ela... Minha mãe não chora. Aí o olhinho dela ficou cheio de lágrima. E aí o meu também. E aí a gente ficou... Os dois fingindo que tava tudo normal e os dois que mandavam de chorar. E essa infância na Paraíba, como é que foi? Foi bacana? Foram dois anos só. Ah, tá. A gente morou dois anos lá. Depois mais oito meses em Recife. Só você também? Só eu. Eventualmente uma das minhas irmãs falava assim, vou tentar morar aí. E aí ia, ficava um tempo e não. E aí depois eu voltei pro Rio e fiquei direto. Mas era muito bom tê-los só pra mim. Claro. E era uma época... Um outro mundo, né? Você não tinha... Se eu tivesse um iPad naquela época, a minha vida seria outra. Mas o meu iPad era uns livros. E sua mãe não trabalhava. Não. Então ficava com você, direto, não passear. Então foi um... É uma época que eu acho que emociona vocês, talvez, porque tinha essa ligação tão... Foi. Constante, né? Exatamente. Era um pro outro. Tava numa cidade nova, não conhecia ninguém. Moldar a gente, moldar a criança é uma coisa que os pais faziam antigamente, acho que com mais talento, talvez, do que hoje. Hoje tem muitas distrações, né? E eu acho que talvez a minha geração tenha crescido privada de tantas coisas. Porque naquele mundo dos anos 80, as coisas não eram tão abundantes quanto hoje, né? Não, não. Então assim, refrigerante, não era uma coisa que tinha tanto. Aí quando a minha geração teve filho, atoxou os filhos de refrigerante. Porque quando a gente ia numa festa, era um refrigerantezinho em cima da mesa, era usado até como decoração. Se eu tivesse filho, eles iam certamente ser gordinho. Você adora bobageira, não? Nossa senhora. Tudo? Refrigerante, doces, salgadinhos. Sim. Eu tenho paladar infantil, infelizmente. É mesmo? Como é que você encara agora essa onda fitness total? É low carb, é no glúten, é gluten free, é sem lactose? Olha, eu acho maravilhoso que as pessoas tenham vontade de cuidar delas mesmas. Ao mesmo tempo, eu defendo que cada um coma o que bem entender, certo? Então, que não haja nem a ditadura de você proibir as pessoas de comerem as coisas sem glúten, nem o contrário. Eu, como eu tentei comer pão sem glúten, eu acho que é literalmente o pão que o diabo amassou, porque é muito ruim. Mas eu entendo quem come, e beleza. Claro. Mas acho que com equilíbrio você consegue tudo. Eu gostaria de ser uma pessoa mais equilibrada pra comer, mas uma hora eu chego lá. Uma hora eu chego lá, isso aí. Vamos pro próximo? Vamos. Que é uma gracinha. Ai, é lindo, né? Já tem a ver com jornalista ou é uma coisa mais cantor, que não foi frustrada? As duas coisas. Temos aqui, quem foi criança, adolescente, no fim dos 80, começo dos 90, vai reconhecer. Que legal. Esse que eu chamo meu primeiro gradiente. Ele vinha com um microfone que sabe Deus onde foi parar. E eu usava pra fazer todo tipo de gravação, né? Pra brincar de entrevista. Já, eu tava numa idade que já, na verdade, podia ter pulado por um de adulto. Mas assim, o design colorido me fez encher a paciência do meu pai. Mas aí era muito divertido, porque reunia os amigos, brincar de entrevista, brincar de cantar. Já rolava essa coisa de entrevista? Ah, sim, sim. De brincar, às vezes, de escritório. Mas o escritório não tinha muito contexto pra colocar. Às vezes, ele também era um computador dos meus bonecos. Tipo assim, eu tinha Thundercats. Então, os Thundercats ficavam aqui mexendo e, sabe? Isso era uma coisa muito bacana, né? Que eu acho que como a gente não tinha nessa época, nos 80 e tal, como você disse, essa abundância de coisas. A gente tinha que imaginar muita coisa. Sim. Brincar de, fazer de conta que. E hoje em dia, não. Hoje em dia, você quer o computador do bonequinho, tem. Você tem o carro, você tem o helicóptero, você tem a lancha, você tem absolutamente tudo. Exatamente. Eu brincava muito sozinho, então a minha imaginação sempre foi muito fértil. Seja por estímulo de ler livros e muitos de bi também que eu lia. Eu não era uma criança sozinho, eu era uma criança que gostava de andar com as outras crianças, de brincar. Mas acho que eu nunca fui a criança popular. Aham. Eu acho que sempre fui a criança CDF da escola. Às vezes o professor falava assim, por que você não é igual ao Álvaro para alguma outra criança? Nossa. E aí isso tinha alguns efeitos ruins para mim. Nossa, era o exemplo da classe. Ixi, alguns efeitos ruins. Teve uma época que eu era o melhor aluno da escola, não era da classe. Nossa. Então, hoje, apesar disso me encher de orgulho hoje, na época isso me enchia às vezes de hematomas. Apanhou até para agatilizar. E também... Vem cá, seu CDF. É, e porque também as crianças já percebem, né? Eu já dava para perceber que eu era gay, que eu sou gay. E alguns meninos usavam o fato de ser bom aluno, juntavam para me empurrar ou para... Enfim, se alguma menina era gentil comigo ou gostasse de mim, isso às vezes tinha repercussões. Que coisa, que coisa. Bullying mesmo, né? Antigamente não tinha muito. A gente não sabia que chamava assim, né? Não, e nem sabia que era algo repreensível. É. Né? Exatamente. Nem tratava como é tratado hoje, né? É. Isso te afetou de alguma maneira para a sua vida, você acha? Eu acho que eu, depois de adulto, eu demorei algum tempo para ganhar uma segurança que talvez eu tivesse desde cedo. Sabe? No que diz respeito à personalidade. Hoje eu me acho uma pessoa engraçada, uma pessoa que os amigos gostam de estar junto. Todo aniversário meu, eu gosto de comemorar, reunir muita gente de todas as fases da vida. Eu acho que, na verdade, a herança positiva desse bullying, que apesar da gente não chamar assim na época, é ter feito de mim uma pessoa mais agregadora. Aproveitar as oportunidades de fazer amigos, né? E de manter esses amigos. A minha mãe é uma pessoa muito positiva, muito otimista, sabe? Eu vou chorar falando dela. Porque... Sua mãe é viva? É, os dois são. Eles estão com 80 anos já. Eu nasci muito tarde, eu nasci e uma semana depois ela fez 40. Mas a minha mãe é uma pessoa muito positiva. Então, felizmente eu herdei isso dela, de ter um olhar sempre para cima, de sempre achar que as coisas vão dar certo. E elas não. Que bacana. Que legal. Eu acho que sim. Com o seu pai, como é que era essa coisa de ser militar e, de repente, ter um filho gay? A sua mãe te ajudou muito nisso também, não? Eles souberam muito tarde, na verdade, porque eu vim morar aqui, né? Eu vim morar aqui com 22 anos, 23 anos. A gente nunca sentou e conversou. Nunca? Até hoje? Não, uma vez eu contei para ele, mas foi numa boa. Ele sempre, ele jamais me tratou de maneira diferente. Me criminou. Quando ele soube, a gente ficou uns meses meio sem tanta proximidade, mas depois passou como se nada tivesse acontecido. A minha mãe, eu entrevistei ela para o canal um dia. Meu pai é mais tímido, por isso eu nunca entrevistei. Se vocês tiverem chance, assistam a entrevista com a minha mãe no canal, porque é muito fofa. E aí eu perguntei para ela na entrevista, escuta mãe, e se o pessoal da família falar alguma coisa sobre o seu gay, o que você diria? Ela falou assim, quem criou? Fui eu. Ninguém tem que falar nada. Ninguém tem que captar nada. O problema, a sua vida é sua, não diz respeito a ninguém. Mas por que essa emoção quando fala da mãe? Não sei, porque... Né? Tá viva, tá bem. É que ela assim, ela tá muito frágil conforme o tempo vai passando, tanto que hoje eu chamo ela de bebezinha. Ela mora onde? Eles moram no Rio. No Rio, tá lá. Ela tá cada vez menorzinha. Ela tinha 1,54m, agora ela tem 1,47m. E ver essa fragilidade não é fácil. Porque uma hora o jogo inverte, né? É. Eles sempre foram a minha referência de força. E hoje é o contrário, quer dizer, não que eu seja referência de força, mas hoje eles precisam de cuidados, eles precisam de cada vez mais amor. E eu, teve uma fase que eu fiquei muito afastada, acho que talvez tenha uma fase que você precisa se entender adulto, se entender independente. Graças a Deus deu tempo de eu voltar a estar perto, sem perder nada deles e espero que eles durem bastante tempo ainda. E isso aqui, agora você vai chorar. Um dos hobbies da minha mãe é costurar, desde sempre, desde pequeno. E ela sempre costurou pra gente. Fazia roupinha, tudo. Ela fazia pijama, inclusive ela fez outro dia uma calça pra mim, que ficou parecendo do Chaves, porque ela mediu pela perna do meu cunhado, que é mais baixo que eu. Mas eu amo e uso a calça do mesmo jeito, apesar de vir aqui. Jura? E ela, a minha mãe é uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros. Aliás, os dois são. Eles ajudam um monte de orfanatos, de instituição. Meu pai já pagou curso de inglês pra assim, ah, amigos das minhas irmãs que precisavam. Sempre tentaram ajudar os outros, porque ao longo da vida eles precisaram da ajuda de outras pessoas pra criar cinco filhos. E a minha mãe faz essas bolsas pra gente também, mas ela faz pra doar. Minha irmã frequenta um centro espírita que tem instituição de caridade. E às vezes ela faz um monte de vestidinho, um monte de bolsa pra doar. E toda vez que eu vou pra lá, eu tenho o hábito de levá-la em loja de tecido, que é o programa que ela mais ama. E eu falo, pode comprar o que você quiser. E é o parque de diversões. Com certeza, alegria. Mas eu peço também alguma sacola, escolho algum tecido pra ela fazer pra mim. E esse foi o caso. Daí, isso aqui vai ficar pra sempre em qualquer baú que eu tenha. Se, tipo, a minha casa pegasse fogo, eu salvaria isso daqui. Jura? Que coisa, né? Querido, adorei conhecer o seu baú. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Muita história bacana. Deu pra gente saber como você é ligado na família. Como essa coisa do jornalismo tá na veia, tá no sangue. Sucesso. Muito obrigado. Pra todos nós. Pra todos nós. Inscrevam-se lá, por favor. Sim, vou deixar aqui pra vocês na descrição também o canal do Álvaro. Canal Álvaro. Pra vocês irem lá conferir. Tá bom? Um beijão, gente. Valeu aí pela companhia. Não esquece. Ó, já curtiu? Curte aí. Curte o vídeo. Não esquece de se inscrever. E manda pra todo mundo. Compartilha. Deixe seu comentário também. O que você achou aqui da nossa conversa. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti